Acho estranho ele decidir casar assim tão de repente com uma pessoa que mal conheço, não é? Não sabia que era uma coisa assim tão séria, foi também isto da doença. Da doença? Pela Alzheimer. Com certeza vocês sabem, ela contou-lhe, não é? Já sabe quem eu sou? Sim, sei. É o namorado da Helena em que vamos casar. Só vim avisar que a última vez que trata mal a Helena. É a minha vida que está em risco, não vai usar como fonte. O Eduardo Duque, o deputado e investidor hoteleiro. É traficante de droga. Tudo parece perfeito. Tudo parece controlado. Isso é tudo para mim? É. E tu mereces isto e muito mais. Mas na sombra, há forças com sede de vingança. Não se preocupe que o seu nome não será referido em nada. É isto. Eu conheço bem o circuito da droga. Presente e passado unem-se agora para destruir um futuro de hoje. Porque aquela brita é uma figura feminina. Eu acho que a explicação pode estar nesta carta. Esta é a letra do meu pai. Vatim em mimimei. E, claro, você está me flippingado.